Desce, força pra lá Fala pra você, força pra lá Olha gente, hoje é dia de potear o cabelo do Cole Né Cole? Fala pro pessoal que você vai tirar o cabelinho Potear o cabelo dele pra não embaraçar Tá? Pra ele ficar bonitão Vai ficar bonitão, não vai Cole? Vai ficar bonitão? Vai dar patinha, meu amor Olha Cole, deixa eu pitear Deixa eu pitear você Eu uso essa escova aqui, ó Pra sair as bolinhas dele Porque como ele mora aqui No meio do sítio O Cole mora no meio do sítio Ele eixa de pelo Né Cole? E você eixa de pelo, né meu amor? Levanta a jujuba Levanta a jujuba Olha Levanta a jujuba Ixi, tá amor Levanta a jujuba É Solta ele, né gente? Vai correr um pouquinho, vai? Ó Tem que pitear Lvanta a jujuba Lvanta a jujuba E aí